Eu fico me lembrando, não faz tanto tempo atrás, os bolsonaristas tomaram essa avenida Dizendo que era pra acabar com a corrupção Agora a gente viu essa turma roubando dinheiro em contato de vacina no meio de uma pandemia E agora, como fica, era o único argumento que eles tentavam se apegar Pra defender o indefensável de um governo do ódio De um governo genocida De um governo que foi chamar as nossas manifestações outro dia de vagabundos Vagabundo não é quem tá na rua lutando contra um genocida Nós vamos dizer pra ele quem é vagabundo Vagabundo é quem rouba dinheiro de vacina Vagabundo é quem faz a chadinha de gabinete Como filhos dele Vagabundo é presidente que não governa E só fica passeando de moto por aí Não são só vagabundos não São vagabundos e covardes Covardes que gritam, atacam na rede social Mas ficam caladinhos na CPI Covarde que só sabe xingar jornalista mulher Covardes que jogam bomba em cima de indígenas Lá em Marzinha E aqui, todo o nosso apoio A luta do movimento indígena E eu espero que saia do palácio Direto pra prafunda E se esclare no lugar Nós viemos hoje, aqui em São Paulo e no Brasil todo Exigir do seu arculina Que use a sua caneta E abra o indígena de Jair Bolsonaro A parte de milhões de brasileiros Jovem muito mais do que emendas parlamentares Pra o central Lira, o recado tá dado Bolsonaro, o recado tá dado E nós não vamos sair das ruas Até tirar eles de lá Muito bem, companheiros A-a-a-a A-a-a-a A-a-a A-a-a A-a A-a